Epa, tá chegando a hora, tá chegando a hora, é sabadão agora às 15 horas, atenção você do Maranhão, você do Maranhão, um grande abraço aqui do cantor Cristiano Neves, olha sabadão agora, viu, você que é maranhense, que mora em todo o Brasil, olha minha live agora, viu, sabadão às 15 horas, pelo YouTube, o canal do Cristiano Neves, Cristiano Neves Oficial, e aproveita e já escreve lá, viu, vou ficar feliz, tá bom gente, muita música pra você, Vai ter muitas alegrias, participações, a distância, tá bom, agora, sabadão às 15 horas, você do Maranhão, você não pode perder, você, maranhense que mora em qualquer parte do Brasil, sabadão agora às 15 horas, às 3 da tarde, até lá, valeu!